Bom, vamos lá, para começar de uma cidade, um artista projetou uma escultura transparente o formato foi inspirado em uma ampulheta, ela é formada por três partes da mesma altura, duas são troncos de cone iguais e a outra é um cilindro, a figura é vista frontal dessa escultura. No topo da escultura foi ligada uma torneira que verte água para dentro dela, com vazão constante. O gráfico representa a altura da água na escultura em função do tempo, decorrido é uma das frescuras do Inep, é querer usar a questão da contextualização, nota que a contextualização aqui é uma contextualização imbecil, que a gente chama de, é um pretexto, o próprio Inep chama de pretexto. O que faz diferença se a escultura é transparente ou outra? É uma grande bobeira isso, e qual diferença que é inspirado em uma ampulheta, o que o aniversário da cidade tem a ver com a história? Nada, é extremamente inútil esse tipo de elaboração e de texto para o Inep, poderia colocar muito simples, veja essa figura, ela é formada por três partes à mesma altura, duas são troncos de cone e outra é cilindro, dois troncos de cone iguais. E fazer a pergunta normal, para encher de água, bom, desnecessário até a ampulheta, pode ver que é bobeira. Vamos pensar, se você está jogando água aqui dentro, vai demorar bastante para encher, para aumentar a altura aqui, porque aqui precisa de mais água para encher, e vai diminuindo, quanto, diminuindo a necessidade de água para fazer a altura até chegar aqui. Aqui vai ser constante, o crescimento constante, e aqui vai aumentando a vazão. Então, uma curva que no começo tem, é uma curva que a vazão vai crescendo, o volume vai crescendo, só que vai crescendo cada vez mais devagar. Aqui a gente poderia até interpretar como uma derivada, derivada aqui é decrescente, a função é crescente, mas a derivada é decrescente. Então, necessariamente, essa curva tem que ter um formato assim. Aqui, vai crescendo rápido, e ficando mais suave. Veja, por que isso daqui? Você está fazendo um crescimento, aqui tem bastante, aqui vai ficando mais suave, mas mesmo assim você está aumentando. Aqui a derivada é negativa, e o crescimento é positivo. Não poderia ser assim, porque se fosse assim, isso significaria que aqui em cima seria mais demorável do que aqui embaixo. Olha o comportamento dessa curva. Nem poderia ser assim. Do mesmo jeito, a parte do meio tem que ser uma reta. Então, poderia só ser assim, assim e assim, porque o crescimento é linear. Já excluiria essas duas possibilidades. Essa já estava excluída, porque o crescimento não pode ser assim, e essa também excluída, porque o crescimento não é linear. De qualquer forma, qualquer estudante eliminaria essa, essa e essa, por não serem nada plausíveis. E essa seria eliminada até por causa do jeito, vamos dizer, da concavidade da curva. Veja que essa questão aqui, mostra o enchimento. E aqui é bem rápido, vai suavizando, fica melhor. E a letra D é a alternativa. A explicação não ficou boa, mas é uma questão bem complicada, que necessita de imaginação.